Propostes. Soluções em concreto. A Propostes é uma empresa que atua no setor de construção civil, fabricando produtos à base de concreto, blocos, pisos, cruzetas, manilhas, meio-fio e postes, sendo este a base principal da linha de produtos. Solidez, qualidade e tradição. Esta é a Propostes. Cadê o valor do trem-bala? Cadê o valor do trem-bala? Mais tempo diverso. Como diz o meu amigo Tadeu Silva, diretor do trem-bala aqui dentro, mais tempo o trem-bala iria até meia-noite. Aqui no Canal 5, Rádio Povo, CBN, AM 1010. Dez segundos. Teu recado final, Sérgio Ponte. Se o Rossi jogar a bolinha que jogou, o Ceará pulou uma fogueira com ele, mas não pulou com o Rodrigão. Se não tem bala, eu fiquei com raiva de mim mesmo. Eu fiquei possesso, cara. Assisti Guarani e Calcaia pela TV, foi um martírio. Eu paguei todos os meus... a metade, a metade dos meus pecados. Passa adiante. Muito bem. Alô, Renilson. Alô, Renilson. Bala, trem-bala. Mexe nesse time. Faz esse time jogar a bola. Renilson Moreira, passa adiante. Muito bem. Romainho. Bala, trem-bala. Aqui e agora. Teu recado final, uma bala de canhão, homem. Pra você, Osvaldo Malharino, que você não fez o gol lá, faz hoje. Você, Romarinho, faz a mesma coisa. Vai pra cima. Aliás, não é fazendo média, né, que eu não sou, não. Porra do bota. Eu sou o Fortaleza e dou três gols hoje. Passa adiante. Tá vindo aqui a viagem do trem-bala. Eita, meu Deus do céu. Que viagem. Quanta turbulência, hein, trem-bala. Pai eterno, meu Deus do céu. Que dê luz e energia. Tá bom? Cinco. Rádio Polvo, CDN, M1010. Passa adiante. 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 E aí